Oi gente, voltei aqui com vocês Estou fazendo pizza com as crianças É aniversário do Yon-Yon E os meninos estão aqui Esse é um amigo meu da Índia E meus amigos dos de sempre Deixa eu ver Estamos aqui na presença da Thambi Da Iona Kiyomi Rony Lía Ah, e da Lía Ah, ok? Ok Cookies, quente? E o cookie E a gente está fazendo pizza Estamos divertindo aqui com as crianças Minha amiga Christiane E a pizza da Clara Clara Oi É bom, ela não quer falar E o que? Vamos lá? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? A gente tem essas pizzas aqui E a gente vai fazer mais Tem uma salada O cookie Tem um bolo Eu não sei onde está o bolo Eu não sei onde está o bolo, gente Ah Ah, anion Hello Tem um bolo Tem um bolo Ah, enfim Você quer apenas um bolo? E o que? E o que? E o que? E o que? Tem um bolo Tem um bolo Acho que agora está fazendo quente aqui Tem um bolo Tem um bolo Tem um bolo Bom, é isso Daqui um pouco eu volto de novo Valeu E aí, gente, voltei novamente Estou meio gripada aqui Mas está valendo É aniversário das crianças aqui É do Yongin E descobri aqui também O Hensu Hensu Está fazendo aniversário também E aqui é o bolo E aqui é o bolo Que eu queria trazer pra vocês Ah, eu disse a água? Sim, é o bolo Não toque o bolo É da velhinha, tá, gente Eu acho que isso é um vulcão Foi a Crisiane que fez, tá? Então... Então... Uau 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 Eu vou filmar um pouquinho mais pra trás, gente Que é pra vocês verem Gente, eu não postei mais nada Porque... Eu... Eu tava meio gripada Ainda continuo E um cake Outro cake Guess que um cake Tô aqui brincando com as crianças, gente Muito obrigada Sejam todos bem vindo sempre Aqui no nosso humilde canal Tá valendo, hein? Sem edição Vai assim mesmo, hein? Tô 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 Tô